Salve, salve, galera! Vários aqui falando e hoje eu trazendo The Tartarus Key, um jogo de sobrevivência, terror psicológico, lembra bastante, pelo que eu vi, Alone in the Dark e os primeiros jogos da franquia Resident Evil. Aqui a personagem acorda numa mansão, tem que fugir e vai ter aliados e outros inimigos pelo caminho. São três os desenvolvedores, então não estranhe tanto a parte dos gráficos, eu não estou preparado assim, sabendo de ponto o que ele tem em termos de combate, se é mais enigma, se é mais furtividade, o que é exatamente. O que eu vi é que a proposta é que sejam três finais diferentes, então vai ter relações, relacionamentos, decisões para ser feitas, Mas provavelmente alianças e animizades e essas escolhas que o personagem vai fazendo vão influenciando o resultado. Quem viu alguns... tem uns quantos jogos assim que pegam uma pegada nesse sentido. Foto of Frame, Silent Hill, The Hall of Rose, Hunting Grounds também, provavelmente tem algumas semelhanças, provavelmente tem algo com amnésia. E me recordou também a proposta de Until Dawn, mas chega de falar e vamos jogando. Como vocês viram ali na tela, essa daqui é a demonstração do jogo. Então, ela é limitada. Olha só, o gráfico até está bem melhor do que eu estava preparado, achei que não seria tão bom. Não que eu ache que gráfico seja um fator tão decisivo. Tá, por quê? O gráfico tem que ser suficiente para representar o jogo. E esses retratos dos personagens também são muito bonitos, por sinal. Ajudam. Então, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem ter um cenário que é bonito, é um tanto pixelado, ok, beleza. Mas, conseguem fazer as coisas que precisam fazer. Ah, primeira pessoa. Eu tenho sombra aqui. Onde é que está indo a luz lá fora? Tipo de coisa que... Câmera de segurança. Ih, olha só, a câmera de segurança reage a minha personagem. Tá, tá. Ok. Hello. Zero Escape, Zero Time, Zero Escape, Enigma também está me parecendo. Mas, aquele jogo tem uma pegada bem diferente. São 12 personagens. Tipo, numa reality show. Provavelmente é outra pessoa que também está sequestrada, tá. Então, eu vou usar... Jogar com confiança, nesse sentido. Se... Mas, pode ser alguém que... Pode ser alguém se fingindo, eu não vou negar. Mas, aqui, vou julgar sim. Ok. Com certeza, é um militar falando, ou, tipo, uma pessoa bem seca. Tá dando... Clerk, np. Se... A.... Private Private Investigator. Ok. Chutei bem perto. Uhum. Posso ver as coisas Parece que um ponto tinha acertado Que eles vão jogar bastante aqui Com os relacionamentos entre os personagens Porque a gente tá o que? Uns 5 minutos Metade do tempo que ia falando Inclusive uma das coisas que eu gosto De Destiny Apesar de ser algo que complica um pouco A jogatina E o Fire Team Elite Também tem disso Que durante as missões Os personagens vão falando O jogador vai dando tiro, porrada e pum O negócio vai acontecendo E aí tu vai vendo parte da história Acho muito mais interessante Pireshock também tem algo nesse sentido Ok Teve um Oloan The Dark Para Playstation que eu joguei um pouco Que também tinha Dos personagens Se comunicarem assim Ok Então... Flash. É o tipo de coisa que eu ainda acho estranho. Eu já fiz uma história em que os personagens acordavam com todos os equipamentos, mas faziam parte da narrativa. Então, aqui a gente já começa a perceber um detalhe relevante. O gráfico aqui não está colaborando porque, desses negócios, eu não vejo isso daqui como sendo algo que eu poderia interagir. Eu tenho que passar perto e vai parecer que é algo possível de interagir. Entende? E eu não faço a mínima ideia do que está escrito ali. Aí eu tenho que vir no meu inventário e ver atrás. Mas, ó... Em compensação, a câmera, mesmo nesse gráfico pixelado, ok, aqui está meio escuro. Mas, em geral, dá para perceber que, assim, a câmera não é um elemento ruim do cenário. Ah, examinar os livros... Só que percebe que, assim, eu não... Exato... Certo... Ah, é mais perto da... E aí... E aí... Vocês também conseguem perceber uma coisa que... Hum, isso daqui já é um negócio que eu tô percebendo que é do jogo, tá? Que fica trocando informações. Se tu tiver, por exemplo, 2, 3 personagens e cada um deles tiver conhecimentos diferentes, tu vai ter que acionar esse botão e interagir com personagens diferentes. Aí tu tem pra quem tu dá determinadas informações. E só isso tu já consegue ter opções diferentes. Tu não precisa fazer um jogo muito complexo visualmente. Mas em termos de texto, roteiro, isso tem que ser muito bem estruturado. Se essa proposta, gente, é o tipo de coisa que tu tem que jogar, ter paciência pra ler. Mas quem... Eu sei que quem gosta disso, gente, o pessoal comenta que tem coisas muito malucas, divertidas. Porque as histórias são muito boas, geralmente. Não necessariamente porque nossas sejam histórias extraordinárias. Mas porque nos detalhes eles vão fazendo as interações. Então tem que ficar entregando as pistas pros... Pros jogadores. Aqui já foi. Uhum. Props. Ah, tá. Uhum. Beleza. Tá, então assim, aí vamos colocar outro detalhe. Bom... Uhum. Não faço a mínima ideia de qual é o código. Eu posso ficar tentando. Inclusive, se tu for jogar numa segunda vez, talvez encontrar o código. Talvez, mas talvez... Talvez... Deixa eu ver... Não... Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Kinda. Ó. Perceba que o outro personagem foi muito sincero. Tipo, ah, eu sou um entregador. Tipo, um entregador. Ah, você não poderia ter pensado numa resposta menos suspeita. Uhum. Exato. Uma alternativa que o investigador não pensou é que ela pode estar aqui exatamente por ser alguém que não... Exatamente por que ela não é alguém relevante que pegaram ela. Tá. I know it's over too. Listen, there contains 7 pillars. Uhum. Então... É... Provavelmente assim, isso se refere à senha do cofre. Agora, mais que isso... Não tá... Não tá... Mostrando aqui... Uma chave... Que eu não tinha visto antes... Tá... Que é a chave da... Gaveta... E onde deve ter uma gaveta é aqui... Tá... Tô... Que eu não tava... Me antenando nessa essa possibilidade... Tá... Cartões... Drinks... Então... Ok... Desk... Inglaterra, Alemanha, Portugal, Japão, Filipinas, Havaí e Alasca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então tá, aqui é Japão, Inglaterra, Havaí, e aqui tem Havaí Uma opção é que esse I seja 1, se realmente não faz sentido Aqui em inglês, como sempre tem mais um cartão que eu não tinha visto aqui, hein Certo Então Deve ter outros cartões por aqui, mas onde eles estão? Por que será? Porque provavelmente isso daqui é uma parte da senha Então, por exemplo, aqui tem as 7, 7 pilares Então, Filipinas 7, provavelmente, então é o quarto número Não, quinto número Tá, 3 dias Então, 3 Outra dica útil Para quem quiser jogar esse jogo Eu provavelmente vou me lascar Em termos de memória É porque eu não estou com papel e caneta aqui para anotar Provavelmente vocês já viram qual é a moral Para alcançar ali a senha, né É só colocar na ordem dos países do itinerário de viagem Eita São 4 senhas Então, já devo ter todos os itens Tá Então, deixa eu ver Primeiro, Japão O Japão é quando? É antes de Filipinas Inglaterra Primeiro Então, Inglaterra 7 Vamos ver 1 Isso daqui é Alasca Alasca é último Então, 7, 1 O Japão é O Japão é o segundo 3, 7, 3 4, 7, 3, 4, 1 Seria isso Vamos ver 7, 3, 4, 1 Viu só? Achei que seria um 7 Mas não Não era um 7 Tá Não Ok Uhum É Uhum É Que sim Hum É Hum 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 É Então, arte, ok, terminar documentos, então, não sei o quanto realmente vai ter, ok. Bem história policial, eu gosto, se elas são bem feitas, inclusive eu tenho, estou acompanhando os filmes que estão saindo do Puebaioho, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, são bons filmes, não que sejam muito fiéis a obra de Agatha Christie, mas eu acho que são bons filmes. Eu acho que é o filme A Caçada, que... Parece que tem uma pegada similar à proposta aqui, só que o filme é mais de ação, que eles colocam várias pessoas para serem caçadas por ricos, e aí uma dessas pessoas acaba sendo uma militar, que acaba sendo a... É, que acaba sendo então a que mata todo mundo, né. E é bizarro, porque no final do filme a pessoa chega e diz assim, não, porque você foi pega, porque você é uma jornalista, que não sei o que, patati patatá, daí a pessoa responde, não, mas eu não sou jornalista, eu sou mais militar. Ou ela era uma militar, ou ela era uma militar, não necessariamente essa, eu não estou lembrado muito bem. E só que ela tinha o mesmo nome que é uma jornalista. Na direita está danificado, ali dá para perceber isso. Um pouco, um pouco mais dá. E aqui novamente a gente vê a câmera sensacional se movendo. Ok, uma vez que eu estava vendo? Com um wipe-pone. Com um wipe-pone... Tá, não sei para que isso sirva. Hum, hum. Deixa eu ver... ... olha só Ok... Os itens já não são mais outros, ela descartou. Facilita! Tem que conversar... Com um wipe-pone, é legal não. E aí vai aparecer. E perceba que em alguns jogos, pelo menos a... filmes também, pelo menos fazem o esforço de esconder as câmeras. As câmeras. Aqui não, as câmeras estão na cara do jogador praticamente, do personagem no caso. O que é isso? Certo. Ok. Então, o que é um elemento que faz pensar que isso seja... Nossa. Olha só, os quatro humores. Traumático, melancólico, colérico. Aqui a gente já tem uma coisa. Essa daqui é a teoria dos humores, que em tese é líquido. A pintura dos humores e a gente pegou um plástico banco que eu tô achando que alguma coisa é de cola de quadro. Uhum. Certo. Tá. Frasco amarelo. Frasco verde. Provavelmente... Tem mais algum frasco por aqui. Tem que colocar eles em ordem? Peraí. Certo. Tá. Mas qual é a ordem? Deve estar relacionado aos temperamentos, certo? Ok. Então. Interess... Caraca. Gente, eu já tô quase... Tô quase encerrando o jogo simplesmente dizendo, ó. Parabéns para os desenvolvedores. Tá aqui minha nota máxima. Tá. Certo. Tem que ler esse texto. Black. Amarelo. Blood. Hum. O problema é que são quatro frascos... São cinco frascos, né? Black. Blood. Preto. Amarelo. O quarto... É vermelho para começar. Então vamos aqui. Preto. Como é que eu coloco? Preto. Amarelo. Vermelho. Então... Em tese se for no futevai. Tá. Vamos testar. Se for... Se for fácil de... Ah. Ok. É fácil de resolver. Tá. Não é... Não é tão difícil assim de resolver. Depois que tu sabe... O que tu tem que fazer. Certo. Certo. Uou. Então. Certo. É. Tá no outro lado. É. Tá no outro lado. É aquela coisa. Ah. Você está... Num corredor. Não. Não tô exatamente no corredor. Tá aqui. Nossa. Tentei o sinal visual. Tá. Sorry. É. Então. Então. O que acontece? Gente. Eu já tô meio... Eu acho que não tem um tempo propriamente nesse jogo. Tá. Mas de fato a... Zoom. Ah. É. Concordo. Então. Ok. Uou. Uhum. Tá. A planta. O que que acontece? É. Aqui ó. Ou até. 9ºC. Passamos. É. Ok. Certo. Ok. Uhum. Ok. Está começando a ficar um tanto quanto creepy demais. Uhum. 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 Dica, quando vocês forem jogar, falem com o cara quando vocês passarem na porta. Não simplesmente passarem. Que é o problema do vício de jogador. Torres. Uhum. 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 Lá, o que tudo indica. Isso daqui foi sensacional, eu fiquei pensando que cês não tinham feito isso. Só que aí quando apareceu o reflexo da personagem com machado, eu fiquei na dúvida mesmo. Plantas, parem sem ser a dica... Tá... Então... Hum... Ok... Nossa... Ok... Então... Isso é uma coisa que... Interessante porque... As falas ajudam a perceber o que está desenhado porque o gráfico não é muito bom. Eu não sei o quanto é proposital que o gráfico não seja tão bom. Hum... Beleza... Agora a gente se move cuidadosamente. Sim, mas eu só tenho uma forma de mover. Não tenho como correr ou... Na verdade eu tenho como correr. Tem... Tem como correr sim. Ok... Um... 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 Ok, revisar um pouco, sentar Exato, a pessoa que está aqui que fez isso tem senso de humor Uhum Eu tô achando que deve ter como sair sem resolver o enigma Uhum Ok Então isso é uma coisa que provavelmente faz parte do design Tá Que a detetive que tava com gás ela não conseguiu sair, não consegue se mover muito Tá, com dificuldade de respirar ela tá com dificuldade de se mover Ok Então ela tem que ficar aqui E ela vai Uhum Ok, perfeito Uhum Sensacional Hmm Torres Ah 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 Ali tem As Locals Aqui Hmm Nossa Realmente é Com o mapa desenhado com a caneta lápis Tá muito bem feito E claramente a nossa personagem já vai conseguir copiar o estilo Aqui Uhum 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 Então provavelmente vai ter que tirar depois os que tá cobrindo essas estátuas Pra resolver algum enigma Uhum Ah, ali é a câmera Beleza Outra câmera ali Beleza É Eu imaginei que ele iria Encerrar por aqui E como vocês podem ver Tem outros Cinco personagens Que devem Aparecer na narrativa Com os quais a gente vai interagir Então essa Essa casa Deve ser bem grande essa mansão Né Eu deixo a dica pra vocês Curtir Talvez eu pare pra Jogar e Tentar resolver os enigmas Desse jogo Conforme o tempo for Disponível Vou ficando por aqui Até mais galera